Sou calvó, sou borroteiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, camineiro, trago amor, coração Vou levando a minha vida para dançar meu favor No calor de uma menina é impossível Ganta comigo galera! Aí! Vou pra forma alvaquejada, pois tá cheio de fé Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Sou calvó, sou borroteiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, camineiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu favor No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forma alvaquejada, pois tá cheio de fé Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forma alvaquejada, pois tá cheio de fé Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Segura tu, César, na bateria Eita, moçorol da gota O bracinho em cima comigo batendo, como é que é, vem Tchou, 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 tchou Nós estamos na atriz Idela do Vale Vocês vão conferir durante este primeiro programa Do Zé Cirilo na TV Para o Maranhão inteiro, via Sate para o Mundo A décima nona vaquejada do Parque Maratá Vários municípios do estado do Maranhão realizam essa vaquejada Mas a da Tris Idela do Vale tem uma história E uma história que se consagra a cada ano que passa Porque, na verdade, a consagração da vaquejada da Tris Idela do Vale Este ano, em 2008, definitivamente mostrou a todos vocês As vocês que estiveram em Tris Idela E vai mostrar ao telespectador Por que o Parque Maratá continua na crista da onda Eu estou aqui com o Paulo Ineri Que é um dos organizadores Desta vaquejada maravilhosa Essa vaquejada que, sem dúvida nenhuma Faz parte da história Do lazer, do entretenimento Do pião boiadeiro, do forró E ele vai explicar pra gente, né Como é que ele está vendo Esta vaquejada aqui na Tris Idela do Vale Que, sem dúvida nenhuma Está se consagrando definitivamente Nós estamos fazendo o máximo Para superar o ano anterior Todo ano a gente trabalha o máximo Para superar e superar mais Aqui tudo é uma família só E a gente só tem a agradecer aos patrocinadores Ao público que comparece em massa A nossa vaquejada Agradecer a todos, principalmente aos patrocinadores Aos doadores de gado E é isso Agora, veja bem, Paulo Ineri Em matéria de dupla Você vai entender, né Você conhece o que é vaquejada, né As duplas, né O pião, o boiadeiro A história toda bonita Nas linhas Para ver se ele consegue o Valeu Boi Não é não? Então, o Valeu Boi Nessa vaquejada Está difícil ter acontecido o Valeu Boi? Não, está não Está difícil Está excelente Excelente para o vaqueiro Vaqueiro é difícil ter um zero Está difícil ter um zero? Está difícil Quer dizer que está todo mundo rindo à toa Todo mundo rindo à toa São 100 mil reais de emprego? São 100 mil reais 100 mil reais de emprego? 100 mil Olha, então você tem uma ideia Do que o Paulo Ineri falou Como a coisa está acontecendo realmente aqui No Parque Maratá Nessa vaquejada maravilhosa Agora eu estou aqui com a nossa amiga Pris Liane Pris Liane Que também faz parte da administração Da coordenação do evento O que você poderia, Pris Liane Falar para o nosso telespectador A respeito dessa vaquejada maravilhosa Que já é consagrada Em todo o Maranhão A 19ª vaquejada Como é que você está vendo? Você acha que o público esperado Era esse que está vindo para cá, Pris Liane? Sim, o público esperado Era esse que estava vindo para cá Está comparecendo em massa A nossa vaquejada Nos prestigiando Com bandas excelentes Ontem teve o Ocho Brasileiro E foi O público foi excelente Teve uma boa Massa lá dentro De pessoas E hoje Que é sábado A gente está esperando Um grupo maior Que é quando As pessoas não estão mais trabalhando Aí passam a tarde Venham passar a tarde aqui Record de público Record de público Venham passar a tarde aqui Para assistir a nossa festa Nos prestigiados Agora, Pernando O que a gente percebe aqui É a organização dos restaurantes Você está conferindo As imagens Os restaurantes Os bares Nessa área De seis mil metros quadrados Onde tem tudo Que tem direito Aqui tem um conforto Eu acho que a coisa Está bem organizada E as pessoas que estão aqui Vendendo os seus serviços Não tem nada para reclamar Porque está tudo legal, né? Está tudo ok Tudo no seu restritivo lugar E o público Venha nos prestigiar Que vão ter um ótimo Atendimento aqui No nosso parque Agora, veja bem Uma coisa que você não sabe Para você ter uma ideia Do que é essa vaquejada Eu vou voltar aqui para o Paulinelli Paulinelli, é verdade que Diariamente durante a vaquejada Se mata um boi Um boi por dia Para fazer face A alimentação De todas as pessoas Envolvidas no projeto Com certeza Hoje nós matamos Três boi hoje Hoje foram três boi Três boi hoje Para alimentar todos os vaqueiros Todos os caminhões A gente passou dando Sexta com carnes E pão e leite Para todos os vaqueiros Olha, você tem uma ideia Do Porsche Dessa vaquejada Aqui na Trezeira do Vale E eu acho, Paulinelli Que também se cria Empregos diretos Empregos indiretos, né? Quer dizer, de qualquer maneira A vaquejada traz Ela tem um sentido social, né? Ela faz uma redistribuição Da renda, da riqueza Eu acho que é interessante Que o povo saiba disso, né? Muito, muito É por isso que nós temos As barracas E para o público Já ficar concentrado Aqui dentro do parque Não ter que sair Para comprar cerveja Um aviante Ou um sorvete E ficar aqui dentro Do nosso parque mesmo Olha, então Essa é a história Do Parque Maratal Mas eu encontrei aqui Uma figura Que é tia Do Paulinelli E da nossa amiga Aqui do lado Como é o seu nome? Meire Meire A Meire é aquela mulher Da linha de frente Aqui Dessa vaquejada Maravilhosa Na Trasera do Vale Como é que você vê Essa turma jovem Dirigindo hoje aí Essa vaquejada Aqui na Trasera do Vale E o sucesso Eu acho que O Maranhão Tem que tomar conhecimento Que uma das boas vaquejadas Do Maranhão É essa que se faz Na Trasera do Vale Com certeza É com muito amor Que a gente continua Essa tradição E a gente vê hoje Os que são pequenos Que a gente considera pequenos Mas já estão tomando A frente de tudo E mostrando um serviço De ótima qualidade Até porque a gente Fica assistindo E ajudando eles Na parte administrativa Mas eles já estão Tomando a frente E também são amantes Do esporte E gostam E isso é Dedicação absoluta Esta é a festa Na Trisidela do Vale Uma cidade Que recebeu Do Vale Em homenagem Ao poeta Do século Brasileiro do século João Batista do Vale Que do outro lado Da ponte Nasceu na rua Do Cantinho Na cidade de Pedreiras E como diz A música do poeta Polguete Na linha imaginária A Trisidela Não é mais aquela E não é mesmo Depois da Décima nona vaquejada No Parque Maratá Não tem o que discutir Venha conferir A Trisidela do Vale A Trisidela do Vale Os mãos sonatinos O de um sombrilho Eu só quero ver Te mando Comem a mostrar No Deporte Que oque de dançar Eu quei dançam Que oque de dançam Eu quei dançam Que oque de dançam Que oque de dançar Que oque de dançam Eu quei dançam Pensa no coração e malvora, é chica de legal Antiga galera, não vai para o laboral Estranho com dificuldade, não sabe o possível estar Silêncio, não está com o mundo Pensa no coração e malvora, é chica de legal É o mundo que é partida, é o mundo que é! Pensa no coração e malvora, é chica de legal Eu estou aqui, como é o seu nome? Meu nome é Antônio Wilson Antônio Wilson, que é um dos boiadeiros também Está participando aqui, nesse horário de clima bem quente Aqui da Transindela do Vale, de mais essa vaquejada Vai correr ou já correu ou já vai derrubar o boi agora? Corri ontem, bati um e vou correr daqui a pouco de novo Bati um e vou voltar a correr duas Como é que você está achando o grau da vaquejada neste ano da Transindela do Vale? Está legal? Está ótimo, todo ano supera graças a Deus E a gente vem nesse esporte, muito bom E graças a Deus é muito vaqueiro, muitos amigos É um encontro, é uma família É um encontro de família Corre lá, vamos lá, vamos pegar o boi com ele Vai lá, valeu boi, vai lá Você tem ideia, quantas horas o narrador, o locutor de vaquejada passa falando? Você tem ideia? Tem ideia? Está aqui ele falando aqui, ó Conta aqui para o teu espectador Quantas horas você está narrando essa vaquejada desde a última sexta-feira? A gente são os três locutores, cada um tem uma etapa de cinco horas para cada Termina isso, retornam e voltam novamente Cinco horas para cada? Cinco horas para cada Três dias seguintes de vaquejada, quantas horas você interrompe aí? Tipo cantiga de grilo? Dá em torno de umas quarenta horas de trabalho ou mais Agora você já nasceu com esse dom, esse talento de fazer essa locução de vaquejada Ou você foi vivenciando o tempo nos parques? Como é que aconteceu você como locutor? Zé, a gente é da cidade de Itauá e desde menino a gente nasceu com esse dom de trabalhar com propagandas, com microfone E desde o Ceará que a gente aprendeu a mexer com as vaquejadas Que é o forte do nosso Norte e Nordeste, está no sangue da gente Ok, Zé? Olha aqui, vem o mercado, se atender, o discurso da nossa galera na quebra Essa galera vai usar, pega o ar, a nossa gente é um bom, tem sim, 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 sim Deus não usa sim e lê emoção E naquela gente é um bom, tem sim, 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 sim E quando me olha nos olhos e veja que é bom E as mulheres, as mulheres, escuta Na sua boca, chupa, 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 Deixa uma luta, tira uma luta, me mata de amor, me mata de amor, me mata de amor, me pega no óculos, me olha no fogo, me veja que é bom, me veja que é bom. Deixa uma luta, tira uma luta, tira uma luta, me mata de amor, 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 me